Fala aí seus boi búfalo, beleza? É o seguinte, eu estou aqui com o meu amigo Ele tá dizendo que a telinha tá de cu, rapaziada, então eu vou mudar aqui Contra o F, rapaziada, deixa eu só botar um negócio aqui pra nós, tá? Beleza, reagir a touro aqui Eu tô com um homem aqui, tá, rapaziada? Tô com um perigoso aqui, ele vai assistir o rap comigo do touro Né? Eu fiz aí sozinho, né? Eu reagiei lá sozinho Deu bom aí no canal, então eu vou reagir Deu bom, sem viu Sem viu Cara, deve dizer que esses bichos fazem aqui, drogados Mas não é não, rapaziada, viu? Esse aqui é só indignado pra uma plataforma mesmo Então, eu queria acender a luz aqui, eu vou acender a luz, beleza? Vou ficar mais bonito E é isso, mano Vai aparecer aqui, pai? Entendeu? Ele tá ali, rapaziada, pra você me dizer que eu não tô só, mano, lá, ó Olha ele ali, ó Tá bom? Vou deixar ele ali, ó Tá bom? Ele tá ali, ó Ele tá vendo o rap na televisão lá, na segunda tela Nossa, que ele não acredita Dá lá, dá lá, dá lá, por favor, amor de Deus, ó Tá, ó, vou colocar aqui o rap do touro, do Jojo Bizarre Adventure, né? E é isso, mano Eu já ouvi o rap Sim, você vai dar avaliação Não, escuta o rap, ó Tá curtindo, pai? Se não quiser, nós para agora e nós vamos pra outro Você dá a sua avaliação ou vou falar aqui pra galera Então, rapaziada, esse rap aqui eu já fiz a avaliação dele, na minha opinião Minha reação tá aqui no canal, se você quiser ver Gostei pra caralho, mas eu tô com o homem ali, ó Se ele disse aqui, não gostou? Então, rapaziada, ele falou que não gostou do rap Infelizmente, vou finalizar Ele tá argumentando que nunca viu o anime Em função disto, ele não curtiu o rap Ou seja, ele viu 56 segundos Do rap e não curtiu O que você acha de um cara dele? Aí, ó E os caras que vêm me xingando Não tem nada a ver Eu trouxe o convidado O convidado não gostou Não posso fazer nada Não posso forçar o cara a assistir, né, rapaz? Então, é isso daí, ó Rap do Jojo Toro Jojo Bizarre Adventura Maravilha Eu curti o rap, tá? Tá aí no canal o rap que eu fiz Eu curti Curti bastante Mas o... O dono O dono do... Do quarto e do PC Não gostou Eu não posso fazer nada, rapaz Então, é isso Muito obrigado a quem viu até aqui Se você quiser xingar ele O canal dele é Mister Vegetta Ou José Você tá ligado Eu não posso fazer nada